E aí família, tudo verde? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Só queria pedir o apoio de vocês com o like, se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito ainda e já ativando aí o sininho da notificação também pra não perder nada, nenhuma novidade e nenhuma informação nova. Belezinha? Iremos falar hoje da bomba que saiu agora de manhã, da negociação do Jean-Pierre lá com o Palmeiras, Grêmio, papapá. E também sobre o jogador do Palmeiras que já tá quase certo, praticamente só falta assinar pra deixar o verdão. E também aí sobre a partida entre Palmeiras e Flamengo que parece que estão querendo adiar. Enfim, a gente vai comentar sobre essas três coisas. Antes eu queria indicar pra vocês aqui a escola de inglês, a Keep Calm, gente, nosso parceiro aqui do canal. Então você que quer aprender inglês e tá aí de bobeira nessa quarentena, as aulas são todas online, então você pode fazer sem sair de casa. Eu vou deixar o WhatsApp do Bob passando aqui na tela e também na descrição. Tem também o site pra vocês conhecerem. Inclusive o site tá com uma cara nova, mais moderno também. Fiquem com o videozinho de apresentação da escola e eu já volto com as informações do Palmeiras. Já pensou em desenvolver em você as habilidades que vão fazer você deslanchar profissionalmente? Melhorar a criatividade, inteligência emocional, senso de organização e tudo isso enquanto você aprende inglês de verdade? Se nunca pensou, calma, ainda dá tempo. Aprender inglês com a Keep Calm and Learn Good English é uma atividade divertida e transformadora. E você pode estudar por Skype ou outros aplicativos de videochamada. Acesse keep calm lge.com.br Keep Calm and Learn Good English. Empowering Your English. Changing Your Life. Então vamos começar falando sobre a partida aí de Palmeiras e Flamengo que poderia ser adiado, mas que o Palmeiras não concordou. Então hoje eu bato palma pro Gagliotti que veio a público, né, que fez uma nota de esclarecimento dizendo que não aceita o adiamento da partida, então deve acontecer sim. Acho justo porque o Goiás foi obrigado a jogar com sei lá quantos atletas que estavam aí, né, com Covid, colocaram até quase o roupeiro pra jogar, coitado, mas arrumaram jogadores e foram lá e empataram com o Palmeiras. E o Brasil que mesmo com toda aquela situação, que é um jogo que eu falo até hoje, que a gente perdeu pontos ali necessários, né, então não é justo que adie a partida, porque eles têm elenco, eles terão peças de reposições, o Palmeiras tá seguindo todos os protocolos. Infelizmente é uma fatalidade, poderia ter acontecido com os jogadores do Palmeiras e o Palmeiras iria ter que se virar também pra colocar os jogadores em campo. Engraçado de tudo isso é que o Flamengo foi o primeiro time que mais se empolgou, que implorou pra CBF pra que os jogos voltassem logo, né, é o time que tá mais implorando pra que tenha torcida, que as torcidas no estádio voltem logo, que parece que também estão querendo colocar aí, não sei quantos, acho que é 30%, né, da torcida no estádio. É o time que mais quer, aí na hora que os atletas acabam contraindo o que eles estão vulnerável, né, a pegar, que seria o Covid, que é o Covid, aí eles querem adiar a partida aqui, aqui pra eles, vai ter o jogo e muito bem pelo Maurício Gagliotti ter se pronunciado, né, e ter se mostrado contra esse pedido do Flamengo aí de adiar a partida. Belezinha, então quando o presidente é certo eu não tenho problema nenhum de elogiar. Vamos falar sobre a negociação envolvendo o jogador do Palmeiras, que já tá praticamente a certo, né, só falta viajar, fazer exames, assinar, que é o do Vitor Hugo. Há umas três semanas eu trouxe essa informação pra vocês, dizendo que um clube da Turquia, que eu não vou tentar falar o nome porque eu não sei, queria a contratação desse jogador, do Vitor Hugo, e parece que agora já tá tudo certo, o Vitor Hugo quer ir, porque querendo ou não aqui, gente, ele é reserva, né, entra em alguns jogos porque ele joga mais pelo lado que o Gomes joga, e o Gomes é um atleta que só vai deixar o Palmeiras mesmo quando ele for convocado, né, pra quando ele for pra seleção, e também um caso de lesão que pode estar acontecendo, mas caso ao contrário é o nosso zagueiro titular, e por isso o Vitor Hugo acabou perdendo um pouquinho do espaço. Eu gosto muito do Vitor Hugo, já falei aqui dele, eu acho um jogador muito bom, até pra compor elenco, mas o Palmeiras nem chegou a pagar ainda o valor, né, dele, então o Palmeiras ainda tá devendo, e talvez essa negociação realmente tenha caído do céu, porque o clube turco quer pagar cerca de 25 milhões por ele, o Palmeiras comprou ele acho que por 23, 24, então seria uma boa oportunidade de negócio, né, eu ainda preferia deixar ele aqui, porque numa possível perda de zagueiro aí a gente teria o Vitor Hugo, que pra mim é muito importante, é um cara que chama títulos também, né, já ganhou vários aí pelo Palmeiras, mas eu queria saber a opinião de vocês, se vocês venderiam, deixariam ele aqui, o que vocês fariam aí com o Vitor Hugo, mas praticamente já está certo, tá gente? E vamos pra última informação aqui, que seria sobre o Jean-Pierre, eu trouxe pra vocês também, acho que foi no vídeo de segunda-feira falando sobre isso, porque, o que acontece, gente, o Maurício Gagliotti e o Anderson Barros teve uma reuniãozinha com o presidente do Grêmio, o Romildo, no jogo na partida, duas horas antes da partida de Grêmio e Palmeiras, mas eu até achei que não tinha dado em nada, porque a imprensa não divulgou nada, e depois também ele logo deu uma entrevista, o Romildo, descartando a negociação de Palmeiras e com o Grêmio, falando do Jean-Pierre e tal, mas isso meio que foi mesmo pra tirar ali o foco, né, por quê? Porque agora tem Grenal, Internacional e Grêmio, e tudo depende desse jogo que acontece, se o Grêmio ganhar, tá, pode estar acontecendo essa negociação, ganhar, empatar, jogando bem, pode estar acontecendo essa negociação com o Palmeiras, se caso o Grêmio perde, né, pro Inter, vai ficar muito feio, e aí o que pode acontecer é o Grêmio encerrar de vez e não querer vender esse atleta pro Palmeiras, porque vai ser ruim, além de perder um Grenal, ainda vender um jogador que a torcida gosta, apesar do Renato Gaúcho e ele não se bicarem muito, mas a torcida gosta muito dele, tanto que eu fui pesquisar e ver os comentários, porque, gente, o torcedor é a voz do clube, e muita gente pedindo pra não negociar esse jogador, que era um jogador muito importante, mas aí o que acontece? Nessa negociação que pode estar acontecendo, de começo seria, por empréstimo, o Palmeiras não quer desembolsar nenhum real, tá, mas é um jogador que vale caro, vale mais de 20 milhões de euros, e de começo era pra ser o Diogo Barbosa e o Scarpa nessa negociação, mas o Diogo Barbosa já assinou, né, e o que poderia acontecer? Então, o Diogo Barbosa ficar de graça, colocar o Scarpa na negociação e beleza, só que o Grêmio acha muito pouco pra um jogador que vale mais de 20 milhões. E aí entrou outros nomes na jogada, que o Palmeiras poderia estar oferecendo o Rony, né, o Borja e também o Veiga, mas o Palmeiras poderia estar oferecendo ao Grêmio essas opções, o Scarpa também, que o Scarpa tá aqui, já que o Diogo Barbosa já foi, e aí o Grêmio poderia escolher 4 jogadores, tá. Eu queria saber a opinião de vocês, se essa negociação vale a pena trazer o Jean-Pierre e levar 4 jogadores do Palmeiras. Eu colocaria aí o Bruno Henrique também, mas eu tenho um pouco de medo, porque lembra daquela daquela negociação que saiu lá aquela vez com o Barcos, né, só que aí foi ao contrário, veio o, não sei, não lembro quantos jogadores, e foi o Barcos pra lá e por fim a gente saiu no prejuízo, será que agora o Palmeiras vai se dar bem, se vale a pena 4 jogadores pelo Jean-Pierre, o Rony que acabou de chegar, que foi a negociação mais cara do Palmeiras, e de graça, não sei, gente, eu confesso pra vocês que eu tenho dúvida se vale a pena 4 jogadores por um, né, a não ser que esse jogador fosse o Cristiano Ronaldo, o Messi, até o Messi, até o Messi que tá aí, fim de carreira, é, não, gente, o Messi ainda vai jogar muito ainda, mas se fosse o Messi, sei lá, o Ibra, ah, aí talvez daria pra pensar, não sei, não desmerecendo o Jean-Pierre, que é um jogador muito bom, tá, mas sei lá, eu tenho um pouco de medo de dar errado, aí Rony começou a jogar muito lá, Borja, meter um monte de gols, apesar de que eu acho que o Borja não volta, é, pra ser titular do Palmeiras, se ele, ele vai voltar, né, o clube já falou que não vai ficar com ele, acredito que realmente o Palmeiras vai negociar ele novamente, emprestar, vender, não sei, mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês, porque a voz do torcedor aqui é que manda, né, gente, então, hoje tem Libertadores, acabou o jogo, corram aqui pro canal, que tem pós-jogo, tá, não interessa o jogo acabar meia-noite, eu corro aqui e faço um pós-jogo pra vocês, espero que o Palmeiras ganhe hoje, né, e convença, joga um futebol legal, pra gente não passar raiva aqui, e praticamente vai ser o time que vem jogando nos outros jogos, até porque o Patrick de Paula, eu falei pra vocês que não viajou também, e é isso, gente, vamos torcer, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal, deixa os comentários de vocês, a gente se vê com mais informações do Palmeiras durante a semana, até mais tarde, e avante, palestra!